Música Porque a vitória já foi certa Deus falou tremendamente através da palavra Se fosse você eu chamava glória Porque quando você está aqui querido Deus já se motiva pra visitar tua casa A tua família A tua finança Deus mudará a história Nessa campanha Campanha A queda da maldição Entrando no reino espiritual O demônio não pode se conter Diante da tua geração Do teu propósito Levanta tua mão igreja Levanta tua mão Porque Deus está neste lugar Ai que mandará O meu Deus está visitando A tua casa A tua vida Eita Deus que já toca O poder de Deus A unção já foi liberada Através da palavra Do pregador Samuel O meu Deus já está neste lugar As vida que é adentrando este lugar Não vai sair da mesma maneira Qualquer palavra Qualquer palavra já está em Rá Estrada sobre a tua vida Bota a palavra A última segunda-feira Da campanha Eita Deus que fala Eu quero esse casal aqui na frente Eu tenho que fazer o que Deus manda Eu estava lá no altar E Deus mostrava uma obra de bruxaria Terrivelmente para destruir a vida De vocês Tem pessoas que estão alimentando Um demônio Eu via como um tacho de macumba Deus vai começar a tocar na vida Desse casal Porque eu olhava para vocês E via que Deus Ele está trabalhando Nessa Nessa noite Essa obra de bruxaria Contra a vida de vocês É para tudo dar errado O pregador Samuel já falou Que foi feito Ai É tudo para dar errado Mas que nessa noite Deus está mudando O cenário Ela vai Ela já vai ser impactada Pelo poder de Deus Esse tacho de macumba Já está caindo por terra Essa obra de bruxaria Aonde tiver já o arrepio Ança de vômito É para acabar com a vida de vocês É para tudo dar errado Mas hoje É quebra da maldição Olha aí Olha aí já Olha aí já Ai O meu Deus já está aí na vida dessa mulher Ai Põe a mão no coração desse homem Porque as obras estão caindo por terra Eu via tacho Eu via ferenda Era contra a vida de vocês Demônio de você estiver na vida dela Sai do estômago dela Sai do corpo dela Olha aí Olha aí Olha o diabo Você fez uma ferenda contra a vida Desse casal Eu via Deus de sozinha Do altar Eu via Deus jogando por terra Olha aí Olha aí Olha aí Ela já está sentindo aí Ela já está sentindo Sai da garganta dela Sai Não deixa ela cair não Não deixa porque eu queria para vomitar Não deixe para macar não Olha lá para cá Você vai chamar ela Você vai chamar ela Sai da garganta dela Põe a mão na garganta Eu vou ensinar porque tem algo Que precisa sair Não deixa para macar não Dá para você matar a mão para aqui É quebra de maldição É um casal sendo retituído É as obras sendo desfeita E o meu Deus agora É poder de Deus neste lugar O poder de Deus já foi liberado Ai Anda vai Sai da garganta dela Toda obra de bruxaria que te vê aí Está tonto Está abaixo Ai Sai das pernas dele Tontice Saia Fizeram algo para destruir a vida desse homem Toda tontice ali Saia 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 Põe o olho nas pernas dele aí Essa mulher foi feito uma ferenda terrível Para acabar com a vida deles Sai da vida dela agora Pega a tua bagagem agora de amor É sem direito é retorno Vai botando para fora Vai 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 saindo da garganta dela Sai já arrepio aí Ansa de vômito Saia Tudo que foi feito de amor Espírito é destruidor É nessa campanha Agora você já perdeu Você já perdeu Bota a mão para cá Que está perdendo a sua Sai ó Esse casal agora Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá vai Aonde tiver Sai Olha lá vai Bota uma palma para o senhor Está tonta ainda Está bem Bem Estava como ali Você estava como ali Já na pregação né pregador Estava tremendo muito Mas Deus Já abençoou Deus falava assim ó Foi feito uma obra terrível Para destruir a vida Dele Dois Está com a mãe da minha flor Coisa linda Olha que coisa linda Cadê o pregador Samuel A festa foi hoje Através da palavra Você quer o que Olha para aí ó Quero voltar para Cristo Quero voltar para Cristo Teve festa no céu O pregador diz que o céu O pregador diz que o céu se abriu Levanta tua mão para o lado do céu Levanta tua mão Quer aceitar junto com ela também Bata palma para o senhor Hoje é a festa A última segunda-feira da campanha Quer aceitar também Levanta a mão Rodolfo Que coisa linda Vamos orar por esse casal Diga Senhor Jesus Eu te aceito Como meu único Salvador Da minha vida Escreve O meu nome No livro Da vida E sela Com a gotinha Do teu sangue Até o dia Da tua vinda Bata palma para o senhor Jesus Saia daqui já Com a vitória Bata palma para o senhor Aleluia Pode ir para o seu lugar Já com a vitória Já foi desfeito Em nome de Jesus Amém Para quem não conhece Esse pregador Cheio da glória De Deus aí É meu gel Não sei se eu aprendi com ele Ou ele aprendeu comigo Hoje eu me senti pequenininha Ali diante de você Viu Aí ele às vezes Corre de segunda-feira Teve um dia Que a gente viajou E botou ele para a segunda E o povo gosta De vê-lo ministrando E esse privilégio Nessa segunda Foi dele Porque Deus tem honrado A sua vida Amém Esposo Da minha filha Homem Exemplar Admiro muito Novo Responsável Amém Bata palma para o senhor Não vou falar muito não Senão fica se achando Aleluia Bata palma para o senhor Querido Nós estamos já em encerramento Já pertinho Contagem Tout Ums Tout 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 T